Oi, oi os amores! Começando mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje eu trouxe um vídeo que tinha algumas pessoas nos pedindo e perguntando que é sobre os nossos gastos do mês, pra gente falar. Eu achei um assunto bem legal porque eu mesma, quando ia casar, quando eu descobri que eu ia morar com o GM, enfim, eu fiquei me pesquisando muito, gente, quanto que as pessoas gastavam em comida, luz, essas coisas. Então eu acho um assunto bem legal. Então eu já vou trazer aqui pra vocês a nossa média, mais ou menos, porque, assim, compras a gente ainda não tem o valor exato de quanto a gente gasta por mês. A gente ainda não conseguiu descobrir. Mas é isso, eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Vai clicando muito aqui no gostei, que nos ajuda muito. Faça com que o YouTube divulgue nossos vídeos e faça com que a gente chegue logo a 50 mil inscritos. Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já te convido a se inscrever aqui, tá bom? Pra acompanhar os próximos vídeos. Nosso Instagram é esse que tá aparecendo aqui na tela. Vamos lá acompanhar tudo em tempo real. Então é isso, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, gente, os meus gastos e o do G por mês. A gente tem um mês que estamos mandando juntos, tá bom? Dia 13 fez um mês, dia 13 do próximo mês faz outro mês. Então tem um mês só. A gente já pagou uma conta de luz, só até hoje. Duas de internet, porque a internet eles dividiram. Tipo, como não tinha feito um mês, eles fecharam assim e cobraram mais barato. Compra, a gente só fez uma ainda. Tipo, compra fechada do mês foi uma só. E aluguel a gente já pagou 3 meses de aluguel. Porque a gente pagou um mês meio que à toa. A gente não morava aqui ainda. A gente já alugou pra colocar as coisas e tudo mais, pra ir comprando as coisas aos poucos. Então tem um mês que a gente pagou à toa e dois meses demorando, tá bom? Então vamos lá pra valores, né? Porque o que vocês querem saber é valores. Bom, no aluguel eu e o G paga 550 reais, tá bom? 550 reais de aluguel. No aluguel já vem incluso a água. Ou seja, a gente não paga água e nem gás, tá bom? Água e gás é por conta do aluguel, porque está dentro do condomínio. Então o rapaz falou com a gente que era 550 reais junto com o condomínio. Então a gente dá ele só 550 reais e paga luz e internet e comida, tá bom? Então assim, a nossa internet é 60 reais por mês, 59,90 o nosso plano. Eu acho um plano num preço bom, porque a internet não é aquela ótima, sabe? Mas é uma internet boa, a gente consegue carregar o vídeo ali duas horas. Tá ok, tá dando pra sofrer nossas necessidades. Então é 60 reais por mês. Nossa luz veio, o primeiro mês que não tinha ninguém morando aqui, veio 30 reais. Daí a gente não pagou esses 30 reais. Deixa eu descer lá. Aí. Daí a gente não pagou esses 30 reais. Eles falaram que ia juntar na próxima fatura, que chegou esse mês. Aí veio 100 reais. Então, ou seja, tirando os 30 reais que já estavam, a gente gastou 70 reais de luz. Eu achei bem barato, gente. Não achei caro. Porque vocês sabem, eu tenho penteadeira, então ela tem 6 lâmpadas. A televisão e tal, eu fico ligada o dia inteiro, porque eu fico aqui sozinha. Então eu tenho que tirar a TV ligada. Tem a nossa geladeira, tem micro-ondas, tem chuveiro. Então assim, não achei muito caro. 70 reais, tá um preço ok. Não achei muito caro e nem muito barato, tá bom? Eu acho que tá ok. Agora comida, gente. Comida é uma coisa complicada, porque a gente fez só uma compra do mês até hoje, que foi 600 reais. Eu quase caí pra trás. Deu 600 e pouco, se não me engano. Mas bem que muita gente falou que iria sobrar. Realmente sobrou muita coisa. Esse mês, vocês viram que a gente só repôs. E como a gente fez também o casamento, a festa, a gente comprou um pacote de arroz fechado pra usar nas festas. Daí sobrou, com certeza. Aí a gente tá usando o pacote de arroz ainda. Então, não sei, ainda tem meio pacote de arroz, meio de açúcar, tem muita coisa. O que faltou mesmo foi o óleo, leite, massa de tomate, coisas assim, né? Tipo milho, mas coisa grossa mesmo. Temos tudo. E depois da nossa compra do mês, a gente fez mais uma comprinha de carne, que eu não lembro direito quanto que deu. Porque aí sempre na compra do mês, a gente já compra a nossa carne junta. Só que aí na compra do mês, a gente comprou pouca coisa e compramos muito frango. Então a gente queria revezar um pouco, né? E aí o G foi lá e comprou mais algumas coisinhas que eu acho que deu... Deve dar uns 100 reais, eu não sei direito quanto que deu. É, acho que deu uns 100 reais, por aí. Daí, a carne tá até hoje, gente. Foi antes do casamento que ele comprou. E tem carne que ele comprou até hoje. Sério, não acabou. Porque a gente... E olha que a gente come carne todo dia. Mas, gente, não sei. É muito difícil acabar com carne, sério. Aí, o que acontece? A gente fez o casamento também, sobrou muita carne. Então, ou seja, a gente tem bastante carne. Não devemos comprar carne por agora. E a única coisa que eu pedi ele pra comprar foi carne pra cozinhar, que a gente não tem. Então, ou seja, de comida, eu ainda não tenho o valor exato pra vocês. Mas esse mês a gente gastou 100 reais. Que deu 100 reais, ele falou, aquelas comprinhas. E aí a gente não comprou carne. A gente comprou nuggets e batata. Que já tem muita carne, né? Que eu não pedi pra vocês. E uma semana antes, ele tinha ido no mercado, que eu tinha mostrado vocês também. Mas aí foi coisa supérflua, né? Foi só besteira que ele comprou, basicamente, gente. Tinha nada de grosso ali. Então, aquilo ali eu não vou contar. Aquilo ali foi por fora. Não é, tipo, né? Sentado. Porque se eu fosse contar, seria 200 reais de compra por mês. Porque ele comprou uma semana antes da gente fazer a comprinha, comprar no mercado com vocês. Então, assim, compra do mês eu ainda não tenho certeza do valor exato pra vocês. Mas se esse mês agora a gente vai fazer compra de novo, dia 13. Porque todo dia 13 fecha o nosso mês. Que eu tô contando, né? Que eu contei. Dia 13 a gente fez compra. Então, assim, dia 13, deu um mês que a gente fez compra. Eu tô contando assim. Daí, se dia 13 a gente tiver que fazer outra compra, eu falo pra vocês, tá bom? Quanto que deu a nossa compra. E aí, mais pra frente, eu vou falando pra vocês quanto a ser o nosso gasto de comida. Porque comida eu ainda não consegui, gente. Sério. Mas, basicamente, a gente deve ter gastado aí, nesses dois meses juntos, uns 700 reais de comida. Porque, assim, a feira também, batata, esses trens, a gente comprou separado. Deu 50 reais. Então, assim, a gente deve ter gastado uns 800 reais nesses dois meses. Com batatas, coisas tudo. Não passou de mil, entendeu? E ainda tem muita coisa. Então, é por isso que eu falo. Mas aí, a gente vai começar a fazer direitinho pra ter mais certeza. Outro gasto também que a gente tem é com a mel. Porque, né? Mel é um gasto também, né, gente? A gente compra pra ela a ração golden, que ela é 12 reais o quilo. E a mel come, gente. O quilo dura pra ela duas semanas. Então, assim, por mês dá 24 reais de ração, né? Mas antes, ela tava tomando ainda a injeção, que é as vacinas de filhote. Ela tomou. E as vacinas eram 40 reais. Então, era 40 reais mais 24. A partir desse mês, ela não vai mais tomar essa vacina de 40 reais. Então, será só a ração. Gastei com ela que ela ficou doente. Mas, graças a Deus, não é todo mês. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, né? Não é aquilo regradinho. Então, gente. Basicamente, essas são as nossas contas. A gente não tem comprado roupa. Sabe? Coisas assim pra gente. Porque a gente tá muito focada em terminar a nossa casa e tal. Então, esses estão sendo o nosso gasto. A gente não tá nem saindo, como vocês estão vendo. Então, assim, não tem gasto por fora de rua. É só aqui dentro do mês da nossa casa. Porque tem até algumas pessoas falando Dani, faz vídeo no shopping, saindo. Gente, não é o nosso foco agora. Ir no shopping, porque a gente gasta. Só pra entrar no shopping é 12 reais, porque tem que pagar o estacionamento. Então, a gente quer primeiro acabar a nossa casa. Como vocês viram, compramos a marca e tal. Então, agora a gente tem que pagar tudo. Quando a gente pagar tudo, aí sim. A gente vai começar a pensar na gente. Comprar roupa, comprar coisinhas legais pra gente. Nem muito também, porque a gente quer juntar dinheiro pra comprar a nossa casa. Então, assim, a gente tem focos, né? Mas é isso. Agora eu vou somar aqui, junto com vocês, todos esses gastos pra gente ver. Ó. 550 mais 70 de aluguel. Mais... Vamos colocar aí... 200 reais de comida. Porque esse mês, né? No caso, porque... Vamos colocar 200 por causa de batata, fruta, essas coisas, né? Mais 200 reais. Mais... 60 da internet. Mais... 24 de mel. 904 reais, gente. Por mês. É muita grana, né? O aluguel quebra demais, gente. Se não fosse o aluguel, nossa, seria bem baratinho. Mas 904 reais por mês que a gente deve estar gastando. Pode chegar aí a mil, né? Pode ser que chegue a mil. Tem mês. E uma coisa que vocês estão perguntando muito é se eu não vou trabalhar. Gente, eu pretendo trabalhar assim. Mas como eu já falei pra vocês em um vídeo, o Melzinho ainda não acostumou normalmente aqui em casa pra ficar sozinha. E outra, eu quero achar muito um trabalho que eu consiga meio horário pra eu não largar do YouTube, tá bom? Porque o YouTube é o meu sonho. Então, assim, eu quero trabalhar pra eu ajudar o G e tudo mais. Lembrando que, graças a Deus, o YouTube tá dando uma rendinha pra gente, tá ajudando muito. Tanto que tudo que a gente comprou, o sofá e a máquina, eu vou pagar, tá bom? Com o dinheiro do YouTube. Que é praticamente eu que conquisto o dinheiro do YouTube, né? O canal é mesmo do dia, mas quem grava sou eu, quem edita sou eu. Então, assim, basicamente, eu vou comprar essas coisas. Eu tô muito feliz, gente. Muito feliz mesmo de poder ir lá e comprar alguma coisa aqui pra casa. porque até hoje eu não tinha comprado nada. Então, eu fico muito feliz, sério. Então, assim, basicamente, as coisinhas que estão nos comprando agora vai ser com meu dinheirinho. Tô muito feliz. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha te ajudado de alguma forma, tá bom? Como eu falei, aos poucos eu vou falando pra vocês o valor real de comida. Então, é isso. Deixa muito like aqui. Se você for novo no canal, eu te convido a se inscrever pra acompanhar os próximos vídeos. E é isso. Um big beijão. Ah, a palavra-chave de hoje vai ser despesas. Se você assistiu até o final, comente aqui despesas. E é isso. Um big beijão. Até o próximo vídeo. Tchau.